De saída do Chelsea, Diego Costa poderá dar continuidade à carreira no futebol italiano, e o destino seria o Milan. Noticiou a Sky Sports que Jorge Mendes, representante do atacante espanho-brasileiro, está em negociações com o clube italiano para transferência do jogador de 28 anos para os Rossoneri. O primeiro encontro teria ocorrido em Cardiff, por ocasião da final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Juventus, estando prevista para esta semana nova conversa com os dirigentes. Diego Costa chegou a Stanford Bridge em 2014 transferido do Atlético Madrid, que também está interessado em contar com o jogador para a próxima temporada. Se você curtiu, deixe aquele like maroto e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Beijo do gordo uou! Tchau!